E nesta semana o deputado estadual Campos Machado destinou mais uma emenda parlamentar ao município de Coronel Macedo. O valor da emenda é de 200 mil reais que será aplicado em obras de infraestrutura urbana, revitalização e modernização das ruas também de Coronel Macedo. Todo mundo aí dando um tapa na geral, dando um tapa na lata, né? Véspera de eleição acontece muito disso, né? Isso vai deixar a cidade mais bonita, né? Faz a emenda. Então eu quero dizer o seguinte, olha, emenda não é dizer que o dinheiro vem. Entendi. Então a gente sabe de bastidor que o governador fala, olha, o deputado tem uma emenda sua aqui para tal lugar, só que se você tirar essa emenda aqui, eu te dou a emenda em outro lugar. Emenda não quer dizer que necessariamente venha a verba, é emenda. Isso vai ser inserido no orçamento para o ano que vem ver se vai ser liberado ou não, né? Então é porque da eleição sempre acontece isso, é emenda para cá, emenda para lá, deputado aparecendo para cá, porque daqui mais um tanto tem as eleições para deputado, né? É isso então, Silvani, é exatamente isso. Eu já bati muita foto. E a emenda passou por aí perto de mim. O deputado encostou em você, saiu na foto, mas vindo. Mas já que ele está falando do deputado do Campo Machado, eu acho importante isso aí. E o deputado lembrou de Santa Casa, que ele nunca lembrou de mim, cara. Preciso dar um toque para ele. É, está na hora, né? Porque o Campo Machado... O Campo tem que mandar um dinheiro aqui para Santa Casa. Ele precisa dar uma... Seria o ideal, né? É da nossa região aqui, viu, Miguel? Eu sei, é bom mesmo. Falou, deputado, dá uma força para nós aí, que... Dá uma putada para Santa Casa, que eu estou precisando do negócio aí. Então, tá. Tem gente boa, deputado. Vamos ver se ele sai na foto, né? E comparece com o cheque também, né? O deputado do Campo Machado é muito acessível, tenho tido alguns contatos com ele, realmente ele faz muito pela cidade de Avaré. Eu sei que você está ouvindo, hein? Dá um recado lá para o Campo Machado, hein? Eu já conversei, precisava de uma providência dele, ele imediatamente me atendeu por duas, três vezes. Então, realmente, é gente boa. Gente boa. O Campo Machado era bom de bola, rapaz. É bom, mas é bom. Jogar a bola. É, mas é bom. A gente dá risada aqui, mas é o seguinte, teve deputado que já veio, o assessor veio, conversa com você, sempre que ele vem se abrindo no campo, né? Você acredita na emenda, pô? Aí faz fotografia, faz lá, pega a declaração sul, o cara é o cara, nunca aparece, cara. Nunca vai aparecer. Nunca. Eu nem me estabilizo, mas por quê? É, mas eu acredito que... E tem deputado que nunca vem a Varé e manda recurso. Isso que é legal, né? Isso é importante, cara. O cara tem, ele direciona e chega. Agora tem deputado que... Está nem aí. Mas vamos conversar com o deputado Campo Machado, com certeza ele vai mandar uma verba para o nosso... Pode sim, pode sim. ек... Canteio. Tá valeu. ...